Eu moro no Rio de Janeiro, meu silêncio. Mas, por favor, dá-me a conta aqui. Um coxinha de bagunça, o pedido. Traz a conta. Com piranjas, margens, batida. Senhor, vai lá. Já não foi isso, o rapaz está incomodando. Ele que está fazendo a conta. O que você quer, o coxinha? Fala alto aí, quem que você tem que ver nada? Você trabalha em quem? Você trabalha em quem, rapaz? Eu não sou um safado. Eu não sou um safado. Fico na lei do anê. Eu nunca fiz nenhuma, meu rapaz. Fala, muito bom. Safado, vou amar na sua. Seu babaca, o seu filho é da puta. Seu safado, seu safado, seu malandro. Volta pra sua casa. Vai, bate aqui. Seu bota, seu malandro. Seu petista safado. Seu vagabundo, roubo de lista. Vagabundo, pedido, bandido. Vai, bota aqui. Seu poça, ladrão. Pelo, põe na sua cara. Seu petista. Põe na sua pai. Seu merda.